Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que o cantor Tayroni foi empurrado aí de cima do palco E quase o pior aconteceu com ele no interior da Bahia E o assunto vem repercutindo nas redes sociais E eu resolvi debater isso aqui com vocês Outro caso muito semelhante ao que aconteceu nesse último fim de semana também com o Natanzinho Mas esse meu ideal conteúdo eu gostaria de deixar aqui pra vocês Um trechinho da nova música de trabalho do cantor Rony Sertão Que se chama Galopada Bruta Ele lançou essa música alguns meses atrás e ela vem repercutindo demais nas redes sociais Inclusive vou postular no meu Instagram e o feedback das pessoas foram positivos Rony Sertão que já cantou lá de grandes nomes da música sertaneja como Israel e Rodolfo e diversos outros Enfim, eu vou mostrar um trechinho dessa nova música de trabalho dele pra vocês darem uma conferida Pois é rapaziada, essa é a nova música de trabalho de Rony Sertão Vale muito a pena conferir, ela está disponível em todas as plataformas digitais Eu vou deixar o link aqui na descrição pra você ir lá e conferir Rony, tamo junto rapaz, sucesso aí e que Deus abençoe sua trajetória Pois é rapaziada, o assunto vem repercutindo nas redes sociais desse último fim de semana Isso porque no último sábado, dia 15, o cantor Taironi se apresentou na cidade de Jaguacuara, na Bahia Porém, uma cena chamou muita atenção das pessoas na internet Começou a circular um vídeo onde o Afan puxa Taironi de cima do palco e ele cai Onde se a estrutura do palco fosse mais alta um pouquinho, com certeza o pior iria acontecer Nesse momento ali que Taironi meio que caiu do palco, se a estrutura fosse cerca de 2 metros Que nem foi o palco de Natan, onde aconteceu um fato muito semelhante a esse no último fim de semana Com certeza o cantor Taironi ali correria grandes riscos de quebrar uma perna ou um braço Ou até algo pior, velho Então assim, é uma questão muito complicada que está acontecendo nesses eventos, nesses últimos dias Que vale muito a pena nós ficarmos de olho e ao mesmo tempo também é muito preocupante Porque qualquer hora dessa, pelas coisas que nós estamos vendo acontecer Pode acontecer algo muito pior, como eu citei anteriormente para vocês Esse show de Taironi aconteceu na cidade de Jaguacuara, na Bahia Eu vou mostrar para vocês as imagens aí que estão circulando nas redes sociais Para logo depois eu falar mais um pouco sobre esse assunto Que vem tomando grandes repercussões Vale a pena lembrar que esse caso de Taironi aí não é um caso isolado Veja um trechinho aí das imagens Taironi aí das imagens Pois é, rapaziada, mas antes do meu de eu falar um pouco sobre esse caso que aconteceu aí com o Taironi, eu gostaria de mandar um abraço aí pra Ron Cigano, ele que é cantor também da cidade de Jaguaquara, na Bahia. Ron, tamo junto, sucesso aí. Vale muito a pena também, rapaziada, vocês conferirem o trabalho dele. Eu tô lembrando de Ron aqui porque eu vi esse vídeo e tudo mais, ele é de Jaguaquara. Então, rapaziada, o que que acontece? Como eu falei, esse aí é um caso muito preocupante e não é um caso isolado. Como vocês vêm acompanhando aí no canal Emerson Easley, vocês que me seguem em todas as plataformas digitais, sabe muito bem que no dia de ontem eu trouxe um vídeo aqui no canal falando sobre o cantor Natan, onde o seu segurança vem sendo bastante criticado, porque meio que a menina foi tentar subir no palco e quando o segurança foi tirar ali, ela caiu, onde acabou desmaiando e sangrando ali e tudo mais. Já nesse caso de Taironi aí, é uma questão muito complicada. Pelo que eu pude perceber ali e como a menina puxou Taironi, supostamente na frente do palco ali não tinha grade. Eis a questão. Algumas pessoas criticam, muitas das vezes, quando os eventos a grade é lá longe, fica bem afastada do palco ali, cerca de 5 metros. Algumas pessoas, ah, isso é ruim, porque isso afasta os cantores dos seus receptivos fãs e tudo mais. Mas assim, rapaziada, nessa questão aí, se tivesse a grade, com certeza as coisas seriam literalmente muito diferentes. Por exemplo, quando tem aquela diferença ali da grade para o palco de 5 metros, geralmente naquele espaço ali fica algumas seguranças. E com certeza essa fã que fez isso aí com o Taironi não iria chegar tão perto dele ali para fazer isso. Eis a questão. Aí, por exemplo, nesse caso de Taironi aí, se o segurança fosse lá e pegasse a menina e puxasse ela e colocasse ela lá no meio das pessoas, as pessoas iriam falar que o cara estava meio que agredindo. Mas nessa questão aí, vai saber qual era a intenção da fã. Supostamente, a intenção dela aí nesse vídeo era tirar uma foto, abraçar o seu ídolo. Mas será que vale a pena fazer disso tudo para tirar uma foto? Será que o ideal não seria esperar um pouco ali até o camarim tirar uma foto com o cantor? Porque desse jeito aí, ela meio que, pelas coisas, pelas imagens que nós vimos ali, poderia até acabar prejudicando a carreira do cantor Taironi. Muito complicada essa situação. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está assistindo esse vídeo nesse exato momento. O que você acha que deveria ser feito aí para evitar futuramente esse tipo de situações aí entre o ídolo e os fãs? Deixe aqui embaixo nos comentários, pois seu comentário, ele é super importante. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado aí por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho